Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje continuamos conversando com o mesmo assunto da semana passada, só que em um ângulo diferente. Mediunidade com conhecimento espírita e com Heloísa Pires que conviveu com o pai muito tempo e sabe muito disso. Não, estamos aprendendo. Heloísa, por que são raras as manifestações de espíritos elevados em reuniões de desobsessão? Eles precisam estar presentes para dar suporte aos trabalhos? Os elevados não precisam e até estariam ali sofrendo, porque eles estão em um outro estágio evolutivo. E existem os encarnados e os desencarnados especializados nessas reuniões. E às vezes nós amamos e achamos que nós estamos fazendo um grande trabalho, estamos aprendendo, sendo doutrinados também. A doutrinação de encarnados, de desencarnados e o auxílio do plano espiritual que não tem que ficar ali. Irradia, ajuda. Quando aparecem, como saber se são espíritos superiores ou eles estão mesclados com os inferiores? Kardec já diz no livro dos espíritos, no livro dos médios, que existe uma única forma, analisar a linguagem. Se o espírito vem nos induzindo a coragem, a força ao desenvolvimento espiritual, pode não ser em geral, não é um espírito evoluidíssimo, mas é um espírito bom, um espírito mais velho. Agora, se ele vem trazendo a vaidade, ilugiando demais, Paulo de Taço, numa rua, ele andava e a médium ia atrás. Você é maravilhoso, eu sei que você vai libertar a todos. Olha, ele foi se irritando, ele fez o espírito ir embora. Falou, saia, deixa a moça em paz. E foi quando ele foi chicoteado, porque o casal que tomava conta da moça parou de ganhar dinheiro. Então, o espírito tentou conquistar Paulo e foi educado por Paulo de Taço. Agora, esse trabalho da espiritualidade, também numa reunião de desobsessão, como pode ser feito com o público, por exemplo? Ah, eu acho, eu não concordo com isso, eu acho sumamente desagradável. Porque não é espetáculo, não é show, e o fenômeno atrai multidões. Então, muitas casas fazem concessões para atrair gente, mas não interessa, o mais importante não é o fenômeno, é a transformação moral. Você, às vezes, quando eu vejo na TV outras religiões, como a igreja, condenando o fenômeno com uma médium, que eu não sei se o espírito está lá ou não, fazendo esse tipo de show, como você diz, está errado. Mas numa casa espírita, que também dá um show, querendo dizer que está auxiliando o espírito, que também pode não estar lá, que seja apenas um show, errado está também, não. Mais errado ainda, porque nós sabemos que não é certo, principalmente, às vezes, como mesmo num show, como um cantor, vem e dá o seu show, a gente não sabe que espírito é. E também eu fico, às vezes, preocupada quando o espírito, o dito espírito desencarnado, se apresenta com deficiências várias. É um espírito que se apresenta como de luz, todo mundo fica reverenciando, e ao mesmo tempo ele está num estado que existe no planeta Terra encarnado, ou num umbral inferior, que não é o caso. Nessas comunicações com o público, o Chico chamava uma frase muito interessante, são estripitizes de alma, mesmo que haja espírito, não é caridoso, não é? Eu acho, se o espírito é necessitado, uma expressão religiosa, eles fazem aquele exorcismo, não é? Hoje, sempre o espírito que se comunica é muito mal. E eles fazem um exorcismo que eu acho isso mesmo, o Chico acertou, é um estripitize de alma, dói. Quem gostaria, uma mãe, frequentando uma reunião destas, ver o filho fazer esse estripitize? Nossa! Eu fui um bandido, eu matei muita gente, isso deve doer muito. É que não diz, porque não é verdade. É, é. Nossa, eu acho triste, triste, triste. Os outros se comprassem, como você disse, aí eu sou bom. É, agora, por sua vez, saber que uma pessoa que tenha um conhecimento maior e veja estas comunicações todas em público, também pode dizer, mas isso daí tudo é uma mentira. E não é tudo mentira, não é? Não, existe. Mas a verdade tem que ser dita no lugar indicado. E existem entidades, talvez até o indivíduo com boa intenção esteja envolvido, mas não é aquele espírito que ele diz que é. Então, o conhecimento dos princípios da doutrina garante que a prática da mediunidade será produtiva, mas também pode não ser, se nós não usamos esse conhecimento. Pode ser até destrutiva, conforme é o caso. O Kardec, o cuidado que ele tinha na sociedade de estudos parisienses espíritas. Havia disciplina, havia comunicação, mas todos faziam parte do instituto. Do estudo? É, todos estudavam, todos iam não por curiosidade, mas para apresentar ao povo como é algumas apresentações do mundo espiritual invisível. Agora, por que muitos deles, apesar do conhecimento profundo que tem da doutrina espírita, se deixam fascinar e vão ter, pelo fenômeno, um comportamento repreensível? A gente vê muitos de nós, espíritas, nos fascinamos com o fenômeno, não? Nossa, para nós é uma coisa incrível, vem dos tempos, né? Desde o horizonte primitivo, a uma reverência, a um ajoelhar-se perante um médium espetacular. Beijar-lhe as mãos. Nossa Senhora, é interessante isso e continuamos com os resíduos do passado. É difícil retirá-los, são hábitos antigos. Eu sinto. Eloísa, o que indica desequilíbrio do médium? Isso eu preciso aprender com você. Eu que vou aprender, você que tem uma casa. Ou algo que o grupo não vai bem. Por exemplo, você tem um grupo, ali estão os médiums. Como você vai perceber, diagnosticar o desequilíbrio do médium? Então, se ele se apresenta como espíritos de luz, sempre ele está em desequilíbrio. Se ele se apresenta repetindo sempre o mesmo espírito, o mesmo tipo de espírito, parece que clonaram, também ele deve ser convidado a estudar mais. E às vezes, se ele não tem uma conduta disciplinada no modo de sentar, na postura, no falar, ele também não está tão equilibrado. Nesse caso, pelo bem da coletividade, ele pode ser convidado com amor a um tratamento. E depois ele volta. Ou talvez ele sequer tenha mediunidade. Ele foi induzido, ele foi sendo levado. Fez os cursos, foi sendo levado. E ali há o que a gente chama de animismo, que não é má intenção. O próprio espírito do médium vem. Agora, quais as atitudes deve tomar o dirigente para garantir a segurança aos médiums? Porque, veja, o dirigente tem uma responsabilidade não só de ouvir espíritos. Ele dirige. Agora, numa reunião mais fechada, é mais tranquilo. Agora, numa reunião pública, aberta, com 50, 60, 70 pessoas, como vamos controlar isso? Nem deve-se fazer uma reunião dessas, pública, aberta, porque pode acontecer acidentes, pode provocar descrença, pode provocar riso, pode provocar medo. Não é um teatro, então tem que ser feita a porta fechada, mesmo o exercício de comunicação. Você disse bem, porque uma reunião realmente de espíritos, com peso de espíritos desencarnados, eu frequentei algumas com o Chico, então eu posso dizer que elas como são. O espírito que vem, muitas vezes, ele traz coisas que não podem ser faladas em público assim, coisas até obscenas, porque é dele, ele não é porque passou para o mundo espiritual que ele se tornou santo nem puritano. Eu mesmo vi coisas assim, assustadoras, provocando esclarecedor, falando coisas que realmente de um baixo nível. Como isso pode ser em público? E ameaçando uma pessoa menos preparada já ficar com medo. Aí, ficando com medo, abre janelas desnecessárias. Essas reuniões fechadas, elas devem ser caridosas. Eu acho a desobsessão e não deve o doente assistir, porque ele fica mais preocupado e às vezes se liga mais. Ele ameaçou, olha, parece que é mesmo. Pronto. Você lembrou uma coisa, Chico, muitas vezes, de dentro do conhecimento dele mesmo, que frequentava na casa, ele me recomendava, olha, nunca leve fulana para desobsessão. E ela tinha mediunidade. Olha! Só no passe. Olha que coisa linda! Não leve, porque era prejudicial a ela e aos grupos. Ela não tinha o controle que deveria ter. Então, esta pergunta, o que o médium deve fazer para se proteger? Porque muitas vezes ele está na mão do dirigente. Ele tem que estudar e falam que a preparação para o dia de reunião é não comer carne, não comer não sei o quê. A preparação não é só para o dia de reunião. É uma preparação na ética espírita, na ética do amor ao próximo e a si mesmo. É não brigar, é não fazer desaforo para a família, não sair batendo os pés, é não ficar falando mal dos outros. É todo um conjunto de ações que um indivíduo que está se civilizando deve ter. E estudar e escolher um lugar onde se sente afim, procurar uma casa que dê base para que ele cresça na mediunidade. Vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos hoje falando com a Heloísa Pires. Que diferença há sobre o ponto de vista mediúnico, mediunidade, entre médios com conhecimento intelectual e médios com menor escolaridade? Porque, muitas vezes, um dia eu disse a uma pessoa, que vantagem uma jornalista de escrever uma página bonita? Ela pode escrever e dizer que é psicografada, porque ela tem capacidade para fazê-lo. Agora, realmente, uma médium que não seja jornalista ou uma intelectualidade maior, fazer essa página é que demonstra veracidade, né? É lógico. E tem outra coisa. Às vezes, o médium é uma pessoa simples, mas ele é espiritualmente tão mais desenvolvido de um intelectualizado que ele está em melhores condições. Kardec diz, né? É como um cristal que deixa a luz da verdade passar, formando um arco-íris. E, às vezes, é um intelectualizado e faz confusões. Faz. Faz confusões. Aliás, é mais fácil aquele que tem muitos artifícios intelectuais surgir com uma novidade do que uma pessoa simples nessa encarnação. Porque na outra ela pode ter sido um sábio e pode voltar a ser na outra. Às vezes, uma pessoa simples, encolhidinha, mal vestida, é muito maior do que nós em tudo. No intelecto, na moral, na parte espiritual, em tudo. A gente tem que aprender isso no espiritismo. Parece que nem isso aprendem. E agora, parece que a intelectualidade faz parte da mediunidade. Não é isto. A mediunidade independe da intelectualidade. Depende. Depende, o bom médio, da bondade, da humildade, do estudo, da ligação com o plano espiritual, porque nós não vamos citar nomes. Mas tem um nome de um advogado famoso que fez a maior confusão da história do espiritismo e que ainda não se desfez. Sabe, este problema, talvez seja aquela vaidade. Como o espírita lê muito e é uma doutrina aberta para todas as qualidades que o ser humano possa tê-lo, Então, as pessoas não entendem que dentro desse conhecimento independe o que o mundo espiritual pode atuar através desse médium. Excelente! Agora, o que adianta? Põe dez diplomas na parede e não ama, não respeita, não vibra amor e fica eu, 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 eu. Só cita os próprios livros e esquece de Jesus. A estrela é Jesus. Claro. Depois Kardec. Nós somos alunos pequenos. É tal história. Às vezes a pessoa vai conversar lá no centro. A senhora me indica um médico espírita. Por que você quer um médico espírita? Você está doente? Ah, eu estou. E por que tem que ser espírita? Procure um bom médico. Não procure... Quando vai se procurar um espírita, procure um bom espírita. Isso! Agora, vai procurar um médico, procure um bom médico. Ou vai procurar um advogado, não precisa ser um advogado espírita. Procure um bom advogado. Adorei, vai só. Que não seja um crápula. Só vai pelo rótulo. É! Então, que engraçado, eu vou procurar um médico espírita. Ou vou procurar um advogado espírita. Ou vou procurar agora um político espírita. Não! Eu vou procurar um bom homem. Um homem de bem. Perfeito! Que o espírita pode ser ruim ou bom. É apenas um ser humano, como católico ou protestante. E tem bons e ruins. Você está me vendo? E eu posso ter o processo, ter a qualidade, de ter charme, para poder trazer você aquilo que eu quero, aos meus pés. Então, é isso que nós devemos ter cuidado, né? Perfeito! Estudar. Agora, é difícil. Porque você tem que se livrar, das vezes, do encarnado e do desencarnado. Quais são os indícios que se verificam num grupo mediúnico que está estacionado no aprimoramento desta faculdade? Há grupos que o mentor vem há 10, 20, 30 anos, mas o médium não sai daquilo, nem o grupo, né? Está desperdiçando tempo. Do lado dela, ele vai pensar, meu Deus, perdi anos ficando lá, repetindo as coisas. Tem que estudar e caminhar e fazer o bem. Tem que se modificar, senão não adiantou nada. Comprou um diploma e saiu, não vale para nada. Agora, esta pergunta enquadra a nós todos. Porque a Heloísa faz também desobsessão num grupo, eu também. Quais as responsabilidades do dirigente de um grupo que não está realizando o trabalho corretamente? Aí o dirigente deve ter a humildade de conversar com outras pessoas, com o próprio grupo, conversar, colocar ideia, opiniões. Porque faz parte, se ele é dirigente e nunca o é por acaso, tem que realizar bem sua tarefa. Felizmente, no grupo onde estou, são duas as dirigentes maravilhosas, humildes, simples, compreensivas. Mas assim tem que ser. O dirigente não é para ficar como um professor, dando palmada, criticando um, criticando o outro. Mas também não é para chegar ali em nada e não ver nada do que está acontecendo. Cabe a ele chamar a atenção. Cabe a ele auxiliar o indivíduo a se desenvolver. Então, a tarefa de dirigente espírita de um grupo, seja ele dito dentro de um grupo mais público ou de outro, é de uma responsabilidade que talvez nós não tenhamos conhecimento num mundo espiritual. É verdade, é verdade. Olha, eu como eu viajo muito, eu prefiro não dirigir. Eu gosto de participar, porque aí a responsabilidade também existe, mas é menor. Agora, este processo de reuniões mediúnicas, nós vemos que muitas vícios, ranços, nós diríamos, nós trazemos de um passado, porque o Espiritismo é muito novo. Então, nós estamos ainda dentro desse trabalho doutrinário há muito pouco tempo, não é, Heloísa? É verdade. Nós temos dificuldade em nos libertarmos do passado, das teias de aranha. Então, temos que fazer agora um esforço maior. Até que ponto vale a pena manter no trabalho mediúnico um médium desequilibrado? Quais as consequências para ele e para o grupo? Ele desequilibra todo o grupo, porque os que estão à volta já ficam prestando atenção naquele médium. E pensam, puxa, ninguém toma uma providência. Então, nesse caso, para o bem do médium e do grupo, ele tem que ser convidado a se afastar um pouco. Vai trabalhar em outros lugares, faz o tratamento, estuda mais e depois volta. O passe é um bom lugar para o médium desequilibrado na casa? Eu fiquei surpresa, encantada, quando eu soube que o Chico aconselhava que o médium necessitado desse o passe. Porque ele está de bom que lacheado. Tem lógica. Quer dizer, tem que pôr aquela energia, utilizar. Senão, como diz André Luiz, deteriora. É uma tempestade que cai no médium. Sem dúvida. Então, põe a energia, mas de uma forma mais suave e vai recebendo também energia e a cura vai para o encarnado e para o médium. Porque, veja bem, no caso, o médium desequilibrado e vaidoso, ele corre o risco de querer plateia. Corre. No passe, ele não tem plateia. É verdade. Ele está calado, servindo. Então, não é um castigo, ao contrário, é um tratamento, não é, Eluísa? Meu Deus, mas tem um senhor que eu admiro muito, já desencarnou, o professor Pierre. Ele, na FESP, quando eu era muito jovem, ele dava aula, ele era um dos diretores, ele era muito considerado. E eu vi um dia o professor Pierre na fila para tratamento na FESP. Fui falar, professor, o senhor aqui, ele disse, eu sou um ser humano igual aos outros. Eu estou precisando de um tratamento. Eu fiquei encantada. Até hoje, quando eu lembro, eu mando um abraço para o professor Pierre pela grande lição que ele deu. Não se importou com aquela fila imensa. Ele estava no meio da fila, visto por todos, num processo de tratamento que ele precisava, mais cansado, mais idoso. Eluísa, é possível uma evidência exacerbada quando a gente vê? Porque dizer que o médium é vidente, ele faz com que tenha plateia. Então, vê o que existe e o que não existe. A evidência não é perigosa? E outra coisa, meu pai dizia que às vezes eles fazem um grupo de médium para analisar o indivíduo. Meu pai dizia, não é por mal, mas existe o que Richer chama o preconceito de crença. Se o indivíduo é simpático, trabalhador, todo mundo vai ilugiar. Se o indivíduo é um indivíduo antipático ou desconhecido, vão fazer um julgamento errado. Então, é difícil. Jesus disse, não julgueis. Ninguém pode julgar o outro. Sem dúvida. É muito complicado. Não julgueis é complicado em qualquer setor da vida. Agora, no trabalho doutrinário, nós não podemos julgar para não sermos julgados. Nós devemos errar o menos possível para exatamente não ter responsabilidades maiores. Então, trabalho com conhecimento espírita é de uma responsabilidade muito grande. Nossa, nem fale. Até a próxima semana, se Deus quiser, continuamos com a Heloísa. Esteja conosco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto